Lojas Imperador Vem pra cá, Samuel! Eita! Hoje é quinta-feira! E hoje tem, hein? Hoje tem, hoje tem muitas promoções Olha, hoje tem mosquiteiro Hoje tem mosquiteiro, casal, teto com elástico Olha o precinho, 24 e 30 Eita, teto com elástico, 24 e 30, gente, que maravilha! Foca no produto, que o produto é bom! Tem mais promoção! Aqui é cortina, gente Cortina pra sala com 3 metros de madura Pavarão, olha o preço, 23 e 90 Mostra, mostra aqui, mostra um detalhe São várias cores, são várias cores 23 e... 90 Muito bem, tem mais promoção, Samuel! Gente, aqui é o jogo de cama, gente Jogo de cama pra Cama Queen Olha o preço, 27 e 90 Para Cama Queen, é sua cama gigante em casa, viu, pessoal? Quanto? 27 e 90 Isso, 3 peças, vem pra cá, aproveita, aproveita É a linha Safira, gente, é maravilhoso Tem mais promoção? Aqui não podemos esquecer da parte de tecido, gente Aqui é plástico térmico com brilho Com brilho Olha a distampa, são várias cores É maravilhoso Maravilhoso, plástico térmico Olha só, pessoal, várias cores 12 e 90 o metro é o plástico térmico com brilho, né, Samuel? Isso aí, gente Plástico térmico com brilho e estampado Muito bem! E tem avental agora, até o próximo avental aqui Várias cores, bonitos pra você usar em casa Apenas quanto nessa quinta-feira? 3 e 80 3 e 80 apenas A unidade A unidade, olha só, vem pra cá, aproveita Olha só, onde é que fica a loja do Imperador Samuel? No parque do Salão do Lucena Em frente à Lagoa, ao lado do Banco Itaú, gente Olha, e aqui aceita a visa, em marcha, em percação Todos os carções Todos os carções de crédito, dividem? 10 vezes sem juros Nas compras a partir de 120 reais, não é isso? Isso, porque a alegria do povo é comprar nas lojas do Imperador As mais barateiras do Nordeste